Meus amigos, eu tive de parar a rotina no sabadão pra dar essa notícia pra vocês, sobre um recurso muito aguardado dentro do Xbox, que vocês não tem noção que tá chegando. E, de acordo com informações, não deve demorar muito. Vamos falar também, senhoras e senhores, de um jogaço com a iminência de chegada para o Xbox, que, inclusive, tá fazendo um pátia de um sucesso no PC. E vamos falar também, meus amigos, sobre várias promoções com mais de 250 jogos, com desconto gigante no Xbox. Pra não ar mais um Rale News, edição de sábado. Fala comigo, ralezeiros, aqui é o Léo, bem-vindos a mais um vídeo no canal. E você tá ligado que você que tá me assistindo aí, ó, é você que faz essa bagaça aqui crescer, mano. Então, eu queria muito contar com você pra deixar o like, se inscrever e ativar o sininho. Quando você faz isso, você clica só no like aí pra mim, o YouTube entende que esse vídeo vai bem e manda pra muito mais gente. Então, dá essa moral pro Léo aqui, por favor, tá? Ah, e eu queria avisar todo mundo que tá me assistindo que os grupos do WhatsApp foram hackeados, infelizmente. Mas tem um grupo que é o oficial agora, que tá recebendo todo mundo que tá migrando dos outros pra lá. Tá na descrição desse vídeo o grupo oficial do Blog Ralé no WhatsApp. Gente, muita gente pra você divulgar a sua gamertag do Xbox e jogar junto, tá? Entra lá agora e se você tá nos outros grupos, vai pra lá. Obrigado aí pela paciência do recado. E bora falar sobre a primeira notícia do dia, galera, que é um jogaço. Cara, esse jogo tá fazendo muito sucesso nas redes de streaming, tá? E depois que eu vi a galera jogando, eu falei, cara, eu quero ter esse jogo aí. E de acordo com informações, esse jogo tá chegando em breve no Xbox. Se liga. Pois é, meus amigos, o nome do jogo é Grey Zone. Cara, jogo bem feito demais, tá? É aquele jogo sem enrolação, com gráfico sensacional, guerra atual e com objetivo, tá? O nome do jogo é Grey Zone Warfare, que é um shooter de extração que tá ganhando muita atenção nas primeiras prévias do PC. E a gente tá bastante interessado em ver pra onde o jogo vai a partir daqui, tá? Seus visuais da Unreal Engine 5 são, no mínimo, impressionantes. E atenção ao detalhe do jogo, tá se diferenciando de outros esforços do gênero. O jogo é descrito pela desenvolvedora Madfinger Games como um FPS tático imersivo com foco máximo no realismo. E contém um vasto cenário de mundo aberto, com ambientes exuberantes na selva. E por enquanto o jogo não tem uma data de lançamento, mas tá planejado pra ser lançado no PC Early Access em algum momento de 2024. Em termos de lançamento de console, parece provável em algum momento, mas a equipe tá atualmente se concentrando nos estágios finais de desenvolvimento para a sua compilação de acesso antecipado da Steam. E muita gente tá se perguntando se o jogo vai ser lançado no Xbox, tá, galera? A desenvolvedora Madfinger Games ainda não nomeou o Xbox como plataforma, mas tá pensando em levar o jogo para mais plataformas após o lançamento do PC. Perguntaram se ele tinha planos, né, pra levar pro console com suporte a crossplay no futuro. Ele falou, estamos planejando isso, e você sabe. Queremos oferecer suporte a consoles, mas não faremos isso imediatamente, porque precisamos estabilizá-lo primeiro. Logo após a gente fazer isso, com certeza o Xbox tá na nossa lista aí de consoles pra chegar o Grey Zone Warfare. Então era isso que eu tô esperando. Mano, inclusive, vocês não sabem o tanto que eu tô torcendo pra esse jogo aí chegar, por exemplo, esse estilo de jogo, perdão, chegar aí no próximo BF. Inclusive, tá rolando boatos de que o próximo Battlefield vai ser nesses moldes aí. Cara, imagina, que delícia de jogo poder jogar um jogo nesse estilo aí novamente, né? Então você que tá me assistindo, você curte o jogo nesse estilo também? Se sim, comenta aqui nos comentários e bora pra próxima notícia. Bom, senhoras e senhores, bora falar aí sobre promoções. Pois é, galera. Promoções no Xbox. Inclusive, de acordo com informações, são mais de 250 jogos. Se liga aí. Pois é, meus amigos ralezeiros. A Xbox Spring Sale tá oficialmente concluída, né? E muita gente tá esperando que chegue mais promoções aí pra galera aproveitar. E olhando pra lista, muitos desses jogos foram incluídos na Spring Sale anteriormente. Mas também tem algumas surpresas, como o recém-lançado jogo de aventura Grounded Small Land Survival The Wilds. Pois é, galera. Na verdade, a gente tem duas grandes novas vendas que foram lançadas hoje na forma de promoções, tá? Dentre elas, jogos como Alex Kidd com 80% de desconto. Batman Arkham Collection com 85% de desconto. Code Vanguard com 60% de desconto. O Black Ops Cold War com 67% de desconto. Crash Team Racing Nitro Food com 65% de desconto. E, pra vocês terem ideia, o Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Deluxe tá com 80% de desconto, cara. Então, eu queria, inclusive, falar pra vocês uma paradinha, pra você que tá me assistindo aí, ó. Então, aproveitem essa promoção. Muita gente não tem grana sobrando agora pra pagar à vista, mas tem cartão de crédito. E essa é uma das vantagens da Very Hard Games. Todos esses jogos que estão em promoção agora, que eu recomendo você olhar aí na Microsoft Store, no seu Xbox, podem ser parcelados no cartão de crédito pela Very Hard Games. É só você chamar eles no WhatsApp aqui na descrição desse vídeo e falar que veio pelo Blog Ralé. Inclusive, nesse final de semana só, tá R$ 239,00, nove meses aí de Xbox Game Pass Ultimate. Galera, menor preço de todos do Brasil. Então, chama ele. Só não esquece de falar que veio pelo Blog Ralé. E bora pra próxima notícia. Galera, e a notícia do dia tem a ver com o recurso que a galera tá esperando muito mesmo, mas de verdade. Imagina você jogar a sua biblioteca de games. Não tô falando de qualquer jogo. A que você comprou direto no xCloud. Mano, isso vai ser sensacional de um tanto que vocês não têm noção. E parece que pode chegar em breve. Se liga nessa notícia. Pois é, Ralezeiro, o seguinte, ó, parece que o aguardado recurso que permitirá jogar qualquer jogo da sua biblioteca no Xbox Cloud Game vai chegar em breve. Pelo menos é o que pontuou algumas mudanças no serviço. Eu falei sobre isso aqui alguns meses atrás e a galera ficou louca, velho, ficou louca com essa notícia. E conforme relatado no Reddit e confirmado depois pelas mídias, tá mostrando vários jogos que não estão disponíveis no serviço como compatíveis. Vale lembrar que até o momento só é possível jogar através, senhoras e senhores, do streaming de títulos selecionados que estão disponíveis no Xbox Game Pass Ultimate. A gente pode especular que o Xbox está na fase final dos testes que vai permitir jogar qualquer jogo da biblioteca no Xbox Cloud Game. Algo que vem sendo prometido aí desde 2022 pelo Phil Spencer. Porém, as mudanças podem não passar de um simples bug de database, coisa que eu duvido, tá? Já que o serviço pode estar apenas compilando jogos mais populares entre seus amigos e criando atalhos dentro do serviço sem fazer a distinção de jogos que não estão disponíveis. A hipótese de um possível bug pode ser reforçada com as mais recentes mudanças que o Xbox Cloud Game Passou. Como a sua nova dashboard com novos recursos sociais, infelizmente apenas o tempo vai dizer o que está acontecendo com o serviço. Mas podemos torcer para que o recurso seja lançado em breve, já que ele será um verdadeiro Game Changer ou virada de chave para o Xbox. Vale lembrar também, para você que está assistindo, que o Xbox deverá revelar várias novidades durante o Xbox Game Showcase de 2024. Incluindo o code no Game Pass, Guia 6, State of Decay 3 e muito mais. Então, mano, imagina, sei lá, você tem só a biblioteca. Vamos supor, eu tenho aqui, acho que, 300 e poucos jogos. E alguns deles não estão no Game Pass, mas eu quero jogar. Você vai conectar via Cloud Game e vai jogar o jogo e continuar o seu save diretamente dos jogos que você está jogando no Xbox, mano. Isso é muito top. É isso que eu falo para vocês, que é o diferencial, mano. É o que eu falo que é diferencial. Não adianta meter exclusivo em outra plataforma e perder as coisas que são diferenciais. Mas na hora que o camarada for comprar o videogame, ele vai escolher o que tem diferencial. Então, vale muito a pena você ficar prestando atenção no que está rolando com relação a isso. Agora, responde. O que vocês acharam dessa funcionalidade? Se ela chegar, isso daí vai te fazer. Por exemplo, você que não tem um Xbox, mas me assiste. Adquirir um Xbox, escreve nos comentários que eu vou responder os melhores comentários, tá? Bora lá. E antes de você ir embora, entra no nosso grupo oficial do WhatsApp para a gente trocar ideia. Corre que eu estou te esperando.